Otimismo com startups. O empolgado empresário João Kepler está otimista com os investimentos em startups. Kepler é autor de livros e palestrante, além de participar do investimento de mais de 400 startups. Kepler é lead partner da Bossa Nova Investimentos. Vamos lá, ao otimismo do Kepler com as startups listadas em um artigo recente. Vou tentar resumir. Número 1, as Venture Capital já estavam com fundos em caixa antes da pandemia e como não são pagos para acumular dinheiro, vão investir. 2, o mercado de ações de tecnologia sofreu uma forte ruptura. Com isso, novos horizontes de investimentos se abrem. As startups são uma dessas oportunidades. 3, a taxa Selic está menor. O dólar subiu a montanha dos gráficos. Com isso, investir em negócios inovadores e resolver problemas pode ser uma boa oportunidade. 4, a pandemia mostrou que negócios baseados em software e tecnologia, comum nas chamadas startups, que são resilientes e atraentes no momento. 5, as startups já estavam prontas para o sistema home office, desde antes da pandemia, ou seja, não balançaram com o novo normal. 6, a crise é normalmente um bom momento para ideias disruptivas. 7, os investimentos em startups iniciais costumam ser pequenos. Nem todas valem um bilhão de dólares. As unicórnios no mundo real, com 500 mil reais, um milhão, dá para entrar forte em muitos negócios das startups. Vamos ouvir aí um trechinho do que diz João Kepler. Eu queria convidar aqui o papo com o meu amigo João Kepler, por favor. É uma grande responsabilidade da gente trazer um conteúdo aplicável, que você possa levar para o seu negócio, para a sua carreira, para a sua empresa, amanhã. O que eu quero dizer para vocês é que as coisas mudaram e a gente precisa ter um novo mindset nesse processo. A gente tem que ter um mapa mental diferente, um comportamento diferente, a gente tem que pensar diferente. O que você está fazendo para se transformar no mercado, transformar as pessoas e ser essencial para a vida das pessoas? O que é uma startup? É uma empresa de um jovem, são jovens que estão em uma garagem, já passou isso. Startup é um negócio estruturado. Startup é um modelo de negócio diferente. O que a gente está falando como startup é um modelo de assinatura, é um modelo de download de aplicativo. Então por que investir em startups? Porque o capital intangível vai ter muito mais valor daqui para frente do que o capital tangível. Não é quem tem o maior prédio, o maior terreno que vence, é quem tem mais inteligência. Muito obrigado, gente.